Estás bem? Como é que tu? Estou ótimo. Como é que foi hoje? Olha, eu fui aqui. Já ficou jovem a sair. Ah é? Sim. Olha que bom. Como é que ela está? Está bem. Vamos alterrar-te o passo. Vamos lanchar a bala. Já tinha saudades dela. Isto? É a pintura. Poupar-te. Ah. Vamos aprender. Por acaso agora tenho testa de técnica. Acho muito fixe. Acho que vou...